Música Eu não tava nervosa de entrar aqui no palco nem nada do tipo Bom, eu tenho um conselho pra todos aqui Principalmente os rapazes Se por um acaso tem uma menina que é gentil com você Não provoque ela Ela pode não gostar de você desse jeito, tá bom? E, mas o conselho também Se por acaso vocês tiverem dúvidas Se você está achando o seu papo romântico ou não Não tenha dúvidas disso, você não está Só tem uma pessoa que pode te amar Só a Mônica Só a Mônica Só a Mônica Ih, alguém da revete? Ah, desculpa Eu mostrei alguma coisa que não devia, né? Ah, enfim Tchau E aí Música